O que é isso daqui? O que? Isso daqui Peguei duas Calma ai Um simbolozinho de casa Fica aqui, não faz nada Ah, um A? Ah, um simbolozinho de casa Fiquei com uma máquina aqui Tipo, nunca vi ela fazer nada Cadê? Tem que dar pra pôr fã tudo que quiser Deixa eu ver Ué As motos um dia não faz nada Certeza que deve estar no primeiro andar Não faz nada Incrível É, tava aqui Falta duas Deixa eu ver se apareceu mais O que não coloca nele Não, não faz mal isso Ainda bem que o mapa do salve o mundo é pequeno Senão essa é muito difícil Aí lá é igual o mapa do jogo Nossa Não, de boa A munição Diz isso daqui é só mil Tem mil só a munição Só tem mil Não, não Vou tentar gastar toda a munição Não, só dá Só dá 700 de dano Só, né? Eita Ah não Pô, o cara... o carinha que fica ro... o ladrão de blugo mano Na verdade que tem um ladrão de blugo sou eu, né? Nossa, achei uma utilidade pra esse negócio O que? Não, não achei não Não Não, é uma porcaria mesmo Não serve pra nada Fica tritando e enchendo o saco Fica escutando esse blu 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 Mano, fica fazendo alarme Ele não faz nada Então é inútil Tá escutando o alarme? Não Ah, então É incrível a tamanha inutilidade Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha aqui Olha aqui Cê é louco? 100 pessoas Aí Tudo impostor Mano, não vou pegar esse negócio agora Tu viu? Tudo impostor Nossa Tudo impostor versus um tripulante Isso daqui não quebra É incrível Quebrou Oh, não tá aparecendo não Mais nenhum Nossa, cara Nunca mais boto nem noção Descapitando o negócio Que coisa inútil Boa 50% Que coisa inútil Depois eu vou ler nas habilidades Que coisa que cê faz? Cê já pegou todas as tapas? Não, falta duas Eu procuro em vez de ficar pegando o cristal Ah, então pega aí pra mim Acho que acabou os cristal desse mapa Tô aí procurando com certeza Acho que vai ter assim, foi Já só a redução mesmo Ai que caramba Ai que caramba Um... Tô aí Tô aí Tô aí Tô aí Tô aí Tô aí Ah, esse negócio que eu coloquei é uma porcaria, ele é inútil, aumenta a vida, então não é uma porcaria Tá, mas um dia eu sobrevivi com 60 de vidas, senão eu ia morrer Não, a da construção, 60 de vidas da construção Ah, então é inútil É, uma precaritada Um ponto frato É uma porcaria E além disso, a área de 3 A área 3, mas nossa A área é boba Você achou tudo isso? Não Eu procuro Eu tô procurando É porque tem umas carcaças aqui De morno Mas é legal matar carcaças Nossa, mano, amanhã você termina a camisão Tá, não tem mais pelo mapa, falta uma parte só do mapa pra explorar Falta quantas? Falta duas Não 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 Você não é aparecer o ponto de exclamação Eu tô olhando direto pro mapa Nossa legal, abrir um presente que tá largado no chão tinha pedra, só pedra. Alguém te chamou, ó lá fora. Será que é aqui? Oi, que isso? É, não tem mais nenhum pelo mapa. Só que tipo, eu gastei um pouquinho de meta, se você quiser, não sei lá. Tava com 2.000, tava quase com 3.000 de pedra, gastei tudo. Fico mal por 100. Nossa, eu lembro que quando o Gustavo ele conseguiu a Renegade no Salve o Mundo, ele tava jogando só Salve o Mundo, que ele falou que era pra usar. Quando ele conseguiu a Renegade no Salve o Mundo, ele falou que ele tava jogando o Salve o Mundo só pra usar a Renegade. Mãe, olha o Overboard. Overboard, ó. O que é isso? Já abriu a missão? Não sei, tô esperando você, meu irmão. Tô fazendo já aqui a defesa. Você já iniciou? Não. Não precisa? Não precisa? Não precisa entrar no chão. Já tem chão no chão. Ah, é porque assim é legal. Eita, tem um bicho aqui. eu vou botar um negócio que a pipa voar pode começar nossa pode começar pode começar o bagulho olha isso escudo de 60 grande nuca eles vão atacar por cima ah não eles vão saindo eles vão atacar eles vão atacar eles vão atacar eles vão atacar E aí E aí E aí Por favor Por favor E aí E aí E aí Então tá pitando o negócio Tá pego que é um tecido pra ficar pitando Não Não Do nada o negócio começa a pitar Tá pega Deixa eu botar o robô aqui que eu esqueci Tem um monte de Carcaça aqui Eita o robô saiu Tá vindo muita carcaça Tem muita carcaça Olha quanta carcaça Vai tacar o bagulho né Ah Vixe minha munição a zero aqui velho Lembra quando o Felipe pediu munição pra gente Porque ele não queria gastar os recursos dele pra criar O Felipe que ele pediu munição pra gente no salve o mundo Porque ele falou que não queria gastar o recurso pra criar Certo que ele falou isso Hahahaha Deixa eu trocar de arma né Que essa arma tá gastando muito nisso E existem E vem E ele chegou em outro Hahahaha E agora Fiz o mais fácil É madeira E ferram Hahahaha Hahahaha Não mano foi muito engraçado quando a gente pediu Tava jogando eu e ele o Bernardo E ele usa picareta Ele não usa tipo as armas que é pra usar Então eu tomei mó dano Não, pior é que os bicho Tipo a gente era poder baixo A gente era poder 10 Não, 10 não, era menos E ele tava usando picareta Eu já usei picareta de uma missão Tinha 3 cara, a gente tava pulando uma picareta Tinha 3 Tinha 3 Tua falta de falar Tua falta é essa agora Você vai jogar Salve o Mundo com ele? Você não vai jogar Salve o Mundo com ele então? Ele só deseja se tem alguma coisa Nossa 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 Essa luz aqui é muito boa Podia ter essa luz no Battle Royale Ia ser da hora Tem uma parecida né Mas daqui é muito mais forte Porque a do Battle Royale é horrível Mas daqui com certeza seria melhor E a luz que ele fez também não tem no esforço Não tem informação E... Não, pra começo de jogo A doze de... Tambor ela é horrível Pra começo de jogo Porque você começa com pouca munição Aí velho Se o cara começasse com uma pump Você tava ferrado Com aquela dor Putz ele veio imortal Deu merda Só ignora Mano ele tá tomando 16 de dano Mano eu vou... Nossa Tá dando... Três Não mano Três de dano Ele veio imortal Não, olha o dano Ele é um boss É um monstro da nevoa de boss Mas ele é imortal Olha o dano Ele reduz o dano da arma Olha isso É Theo Porque você não botou o celular pra carregar Ah mas se deixar o celular do Theo É umas três bateria pra fazer todas as aulas Mano o que a gente faz aqui? Não, não dá Já era Pior é que o Atos nem foi atacado Vou deixar aqui um Ai Ele veio imortal Ele veio imortal Segura Segura Só pra usar o hoverboard Não Ele também tem um negócio Então Tá é só mais um minuto Ele vai ter que morrer Pelo bem ou pelo mal É uma arma mais forte da dano Se eles fizeram por aqui Tá né Mas é isso 20 de dano 10 Uma 12 Morre Não Olha o dano que ele tomou Ele tomou muito Nossa Olha o dano que Tá ferrou Agora ferrou Incrível É incrível a capacidade de um bicho Tá pega Ele veio morto Vai lá fora Vai Ae caramba Eu não consegui completar a missão Mas Ainda bem que ele veio depois Se não Nível 71 Dá conta O jogo Eu tive um boss Esse nível Imortal Nossa Eu consegui um negócio Atirou o primeiro Cupim Zero Sei Eu quero De porco É pra mim Aqui Não Sério Deu 100 E mais crítico Mais o headshot Então 4 mil Tá dando 100 Não 126 Crítico Headshot Porque o dano normal Tava dando 50 Uma arma Que dá 4 mil Deu 126 A evolução De dano Aqui Lá Tô quase Em plankerton Falta só essa missão E mais uma Que legal Deixa eu ver aqui Tarefas Nossa E o Van Oastro Van É a última Falta é Eu vou sair Falta